É, senhoras e senhores, chegou o momento, hein? Chegou o momento, vazaram os preços da nova geração de consoles e ó... Salve, guys! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Gui Félix e você está no Bacon Nerd. Boas senhoras e senhores, como eu disse pra vocês aqui logo no comecinho do vídeo, um site extremamente confiável, dessa vez eu acredito, tá? Eu acredito que seja isso mesmo. Vazou as informações dos preços da nova geração, tanto o Xbox, o kit inteiro do Playstation, tá tudo vazado, tá? Quem vazou a informação foi o Pemercado Carrefour e ele também vazou que você deveria se inscrever aqui no canal agora, porque a gente está trazendo vídeos diários, cara. Todo dia tem vídeo novo a respeito da nova geração, a respeito dos jogos, a respeito de tudo desse mercado de games, tá? Então se inscreve aí, deixa o likezão porque vai ajudar pra caramba, beleza? Agora voltando aqui aos vazamentos, vamos lá. Eu vou falar pra vocês os primeiros valores aqui do Playstation 5, tá? A versão sem o leitor de disco, que a intenção era ser mais barata, tá custando aí 399 euros, tá? 399 euros, deixa eu fazer aqui jogar o Google a cotação do dia de hoje, mano. Bom, na cotação de hoje, 399 euros dá 2.500 reais, tá? A versão padrão do Playstation, que é a com leitor de disco, né? A versão standard dele está saindo 499 euros, que dá cerca de 3.130 reais, beleza? E a gente tem os outros periférios, né? Tem o fone de ouvido que está por 49,90 euros, o controle também 50 euros. Bom, vamos lá. O que eu achei desses valores, tá? O do Playstation 5 tá razoavelmente caro, mas eu acho que era algo que eu já esperava pela tecnologia que vem ali dentro do console. Não tá tão acima do que todos estavam especulando, vamos ser bem honestos, tá? Os preços não estão absurdamente caros. É que pra nossa realidade aqui no Brasil, tá uma facada. E ó, fazendo uma continha básica, vou falar pra vocês aqui que 3.130 é o valor do Playstation 4 convencional com leitor de disco. Conhecendo o nosso mercado, ele vai chegar no Brasil, colocando os impostos, também colocando o vacilo da própria empresa, ele pode chegar a uns 6, 7 mil reais, tá? E por que que eu falo isso pra vocês? Quando a Sony lançou o Playstation 4 no Brasil, vale ressaltar, deixar muito claro que o Playstation originalmente, né? Vendido lá fora, nos Estados Unidos, na casa, ele era mais barato do que o Xbox. Ele sempre foi mais barato do que o Xbox. Porém, quando ele veio ser vendido no Brasil, ele chegou custando 4 mil reais. E ninguém conseguia justificar aquele valor. Teve uma apresentação da Sony BR aqui, tentando justificar aquele valor, mas foi algo ridículo. Não, é injustificável, tá? Aquele valor foi algo absurdo. Não compensava. Dava pra você ir nos Estados Unidos, passar um dia em Nova York, comprar o console, voltar pro Brasil, e aí você teria, com esse dia você teria ido e feito uma viagem voltada, entendeu? Então assim, absurdamente, não valia a pena comprar por 4 mil. Então, sem considerar, tá? Sem considerar essa malemolência das empresas, querendo ganhar um trocadinho a mais, ele chegaria no Brasil, acho que por volta de uns 6 mil reais, se considerar a tributação e tudo mais, né? Isso sem contar um novo imposto que estão querendo colocar, mas basicamente seria isso, tá? O preço do Xbox é interessante. É interessante porque, assim, o Xbox, ele é mais potente do que o Playstation, tá? É inegável isso, o Xbox é mais potente que o Playstation, e ele está saindo a preço do Playstation sem o leitor de disco. Ou seja, 399 euros, tá? 2.500 e tantos reais lá. E eu achei interessante isso, porque, assim, hoje o Xbox, ele está em uma situação diferente, tá? A Sony está muito mais confortável no mercado, a Sony está líder absoluta, então, assim, o Xbox precisa correr atrás de alguma forma, e eu acho que o preço é uma jogada muito inteligente da Microsoft. Há rumores fortes a respeito do Xbox Lockhart, que seria o Xbox Series S, né? A versão sem leitor de disco, ou talvez mais compacta, não sei, mas uma versão de baixo custo do Xbox Series X, sem perder a potência do console. Então, visando essa versão, se realmente for concretizado que o Xbox custa o Series X 399 euros, essa versão chegando aí por 299 euros, quebraria o mercado de uma forma muito interessante, cara. Porque, assim, basicamente, a Microsoft, ela ganharia em preço, e preço conta demais. Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, na Inglaterra, eu não tenho usado a pesquisa aqui agora, mas depois eu procuro, se alguém tiver interessado aí, eu mando nos comentários. Onde eles disseram que 60% dos motivos da venda são a respeito de preço, tá? É inegável, como eu disse, que a Sony, ela está muito mais bem consolidada no mercado do que o Xbox. Essa geração Xbox, ele veio muito mal, começou mal, deu uma recuperada no final, mas aí já era tarde demais, na verdade. Então, assim, eu acho que daria uma equilibrada. Você tem já aquele mercado consolidado, mas um produto mais poderoso, por um preço muito mais baixo, eu acho que isso daria uma equilibrada muito interessante. E, cara, por outro lado, um Xbox por 299 euros, poxa vida, hein? É um valor, é um valor, como eu disse pra vocês, muito bom, tá? A questão é que eu não me impressionei, eu acho que os valores seriam isso mesmo. E, infelizmente, aqui no Brasil, eu vou dar os meus chutes aqui, não me julguem, tá? São apenas chutes baseados com o que a gente está acostumado aqui no mercado brasileiro. Mas eu acho que o Xbox vai custar cerca de uns 4 mil reais, tá? Uns 4 mil, 4 mil e 300 reais. E o Playstation, muito provavelmente, sem leitor de disco, chega a uns 5 mil e com leitor de disco, uns 6 mil reais. Eu acho que essa vai ser a base, tá? Esse vai ser os preços dele. É um negócio muito absurdo você falar que eu vou dar 6 mil reais no videogame. 4 mil reais, para mim, já é muito dinheiro. E, ainda assim, é complicado. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso daí. Eu acho que o Xbox Series S pode ser rei aqui no Brasil, se os valores se concretizarem, tá? Então, vamos ver, né? Vamos torcer para que esses dois consoles não cheguem custando aí o valor de um carro, tá? Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Deixa o likezinho, porque ajuda. A gente está começando o canal agora, então, toda ajuda é muito bem-vinda. E se você curtiu, não se esqueça, inscreve aí, ativa o sininho. Todo dia a gente posta um vídeo novo. Então, para você não perder nenhum vídeo, é só você ativar o sininho aí que você vai ser notificado pelo YouTube. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo. Tugue, Félix. E tchau!